Dois tipos de mindset, só dois, só dois. Para facilitar o seu entendimento, inclusive eu vou brincar com as cores enquanto eu trago o conteúdo para você. E quais são os tipos de mindset? Mindset fixo e mindset de crescimento. O próprio nome já diz. Mindset fixo e mindset de crescimento. Vamos falar primeiro do mindset fixo, para você entender com bastante tranquilidade. O mindset fixo, ele cria a necessidade, presta atenção na frase, cria a necessidade constante de provar a si mesmo o seu valor. A pessoa faz várias coisas durante o dia para provar que ela tem valor. E ela acredita que as suas qualidades são imutáveis. Gi, então ter um mindset fixo não é ruim. Sim, família, eu descobri que é ruim. Primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu falei, Ah, então nem é tão ruim assim. Porque, pô, se as qualidades são imutáveis, exemplo, eu vou falar com uma adolescente. Aquela adolescente, ela fala assim, não, porque eu sou linda. Ela acredita de verdade que ela é linda. Se é, aí eu vou pegar uma criança. Não, eu sou inteligente, eu sou um gêniozinho. Qualquer coisa que ao longo da sua trajetória pôr em xeque, se ela é linda ou se ela é gêniozinho, vai deixá-la mal. Mas é mal numa situação dela não se expor ao crescimento, dela empacar, dela se sentir uma... Então, presta bastante atenção no que eu estou explicando para você. Inclusive, eu vou citar um cara bem famoso, que é o Alfred Binet. E não é assim que fala, viu, gente, que deve ter um sotaque francês no meio, mas essa parte a gente pula. O Alfred, ele foi o inventor do teste de QI. Alguém aí já ouviu falar do teste de QI? Coloca no comentário QI. Nunca ouviu? Coloca quem? Alfred Binet, ele inventou o teste de QI. Agora, olha a bizarrice por trás dessa história. Lá em Paris, no início do século XX, ele inventou o teste porque ele queria identificar as crianças que não estivessem tendo êxito no aprendizado das escolas públicas. Ele queria fazer um diagnóstico, ele queria falar esse grupo aqui não tem êxito nas escolas públicas. Para quê? Eis o grande ponto, qual era o objetivo? Ele queria possibilitar a criação de novos programas educativos que permitissem a recuperação daquelas crianças. Mas eis que o tiro saiu no pé. Isso daqui não tira um pum no pé, mas tudo bem. Finge que foi um pum no pé. Por quê? Muitas pessoas, depois disso, passaram a rotular, olha o perigo que eu falei agora há pouco, a rotular as crianças por causa do QI. Eu vou falar para você, quando eu era adolescente, que eu fui para a escola particular, que eu ouvi falar de teste de QI, eu morria de medo de fazer. Porque se o meu teste de QI desse baixo, meu Deus do céu, o que que iam falar de mim? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para você que se quando eu conto a minha história, você vai perceber um mindset fixo da... Exatamente. E aí já vem a primeira coisa boa, a gente já percebe que dá para mudar, né? O Alfred Binet, família, ele descobriu o seguinte, descobriu não, na verdade ele acreditava, ele tinha convicção de que a educação e a prática seriam capazes de produzir mudanças fundamentais na inteligência. Se eu pego uma criança que faz um teste que está com QI baixo e eu educo aquela criança, eu faço vários exercícios com aquela criança, ela vai elevar o nível de inteligência. Ah, beleza, né? Em 2021 a gente já tem um monte de pesquisa da neurociência que comprova sobre a neuroplasticidade, enfim, a gente sabe realmente disso. Mas você imagina isso no início do século XX. Agora, imagina o perigo que é um professor com mindset fixo. Quem é professor? Comenta aí, sou professor. Um professor... Talvez você tenha tido um professor de mindset fixo na sua vida. Um professor de mindset fixo... A vida de uma criança. Você que é novo por aqui, essa é a cineta do palavrão. Toda vez que eu toco a cineta é um palavrão que eu quero falar. A gente inventou isso bem no início da pandemia, porque muitas crianças, inclusive, passaram a assistir o meu conteúdo. Eu não podia mais ficar falando palavrão, né? Então, a gente adotou a cineta, já que era ao vivo e não dava para editar e fazer... Mas um professor com mindset fixo... A vida de uma criança. O teste de QI, ele revela exatamente quem a pessoa é para um professor de mindset fixo. Não tem essa de que ele vai desenvolver. Ah, o seu QI é baixo, coitado. É o quê? Burro. E vai morrer o quê? Burro. Então, bota ele no fundo da sala. Os inteligentes de QI alto você traz para frente da sala, porque são esses que vão receber a minha atenção. E aí, pessoas que têm a necessidade de provar a si mesmas, e as outras pessoas, o tempo todo que elas são inteligentes, é porque elas estão presas no mindset fixo. Agora, eu já vou te dar um spoiler dos próximos treinamentos de mindset, porque hoje é só a parte 1. Um dia, o mindset fixo foi para o seu bem. Um dia, você ter o mindset fixo foi para te proteger. Foi para te ajudar a sobreviver nesse mundo feroz. Só que hoje, ele não é mais funcional. Hoje, ele está com a sua vida também. Mas então, qual é o segundo tipo? O segundo tipo é o mindset de crescimento. O mindset de crescimento, ele se baseia na crença. Por isso que eu levei um tantão do tempo do nosso encontro ao explicando o que é crença. Ele se baseia na crença de que você é capaz de cultivar qualidades por meio dos seus próprios esforços. E aí, eu poderia falar de vários esportistas brasileiros. Gente, como que chama aquele um do basquete, que era famoso, não sei o que, é fulana mão santa. Não, fulano nasceu com a mão santa, talentoso, não erra a sexta de três. Como que ele chama? Quem lembra o nome? Comenta aí. Isso aí mesmo. Oscar. O Oscar, ele nasceu com a mão santa? Não. Horas e horas de treino. Por quê? Porque o mindset do Oscar é o mindset de crescimento. Ele acredita que ele é capaz, através do esforço, de aprimorar a sua qualidade. Ou até mesmo o seu defeito. Embora as pessoas possam se diferenciar umas das outras, tudo bem, não, tem pessoas que nascem com um talento, com uma aptidão ou outra, com um temperamento ou outro. A pessoa do mindset de crescimento, ela acredita nisso, mas ela acredita que cada um é capaz, sim, de se modificar, cada um é capaz, sim, de se desenvolver por meio do esforço e da experiência. E aí, eu vou falar uma coisa bem séria aqui, olhando bem no seu zóio. Por isso, você precisa aprender com o método certo. Porque se você repete com o método errado, vai dar ruim. Então, sim, você é capaz de se desenvolver, sim, você é capaz de mudar. Só o fato de... Mesmo que hoje você perceba que você está sofrendo por causa do mindset fixo, só o fato de você estar descobrindo tudo isso aqui, ou revendo tudo isso aqui, já te ajuda a fortalecer seu mindset de crescimento. O verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido, dizem os cientistas. Não se pode prever o que alguém é capaz de realizar com anos de paixão, anos de esforço e anos de treinamento. Por isso que eu digo muito para os meus alunos, nem o teto te segura. Quando a gente usa a música do Ken Holdas, nem o teto te segura. Nem as suas crenças limitantes te seguram. Quando você desenvolve, quando você tem o método certo, paixão, esforço e o treinamento certo, meu Deus! Família, vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu vou colocar para você aqui no slide a imagem de algumas pessoas. Talvez algumas você conheça. Não vou pôr o nome, vou pôr a imagem, daí eu digo quem é. Talvez você não conheça. Tá bom? Então vamos lá. Essa pessoa aqui. E aí? Sabe quem é? Darwin. Essa outra pessoa aqui. Sabe quem é? Tolstói. Acho que é assim que fala o nome dele. Tem umas dificuldades pronunciadas. Darwin, eu sei falar. O que esses dois têm em comum e o que eles têm a ver com você, talvez? Você sabia que os dois eram alunos medianos? Não eram alunos de destaque, que é alto. Não. Mas eles se desenvolveram com muito esforço ao longo da vida. É esse o ponto. E aí você que é meu aluno e já faz parte da comunidade, você sabe, eu já disse milhares de vezes, o nosso passado não determina o nosso futuro, a não ser que você queira viver no seu passado. Você sabe quem é essa pessoa aqui? Eu confesso que eu não sabia, tive que dar um Google e estudar. Esse daqui é Kiben Hogan. Um dos tenistas, tenista não, golfista, que marcou história no mundo. Talvez o que muitos não saibam, até mesmo quem gosta de golfe, é que ele era extremamente descoordenado. Ele não nasceu com uma aptidão natural. E eu poderia falar de vários outros. No próximo encontro, eu vou falar mais para você. Alguém sabe aqui quem é essa mulher? Alguém sabe quem é? Essa daqui é Geraldine Page. Geraldine Page é uma das estrelas mais famosas de Hollywood. Ela marcou história. Sabe por que ela marcou história, família? Você sabe por quê? Porque ela era uma atriz nata? Não, ela não era uma atriz nata, não. Muito pelo contrário, ela teve que se esforçar muito. Mas um fato bem interessante, estou até procurando aqui no livro para ver seu encontro para falar para você, é que muitas pessoas chegaram para ela e disseram o seguinte, desiste. Você não serve para essa carreira de atriz. Aí a minha pergunta é, alguém já chegou para você e falou, desiste? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tem uma outra pessoa também que eu quero usar como exemplo, que eu coloquei a imagem dela aqui para você. Essa daqui é uma fotógrafa, puxa, eu não estou lembrando o nome dela. Ah, lembrei, Cindy Sherman. A Cindy, ela é uma fotógrafa que ganhou vários prêmios mundiais. Quem é da área da fotografia conhece. Ela é ícone. Só que talvez o que as pessoas, mesmo os fãs de fotografia não saibam, é que no primeiro curso dela de fotografia, ela reprovou. Você já reprovou em algo na sua vida? Tá aqui para você. Todas essas pessoas têm a ver com você. Então eu pergunto, por que você está perdendo tempo ou por que perder tempo constantemente tentando provar para você mesmo as suas qualidades e se aperfeiçoar? Do que se aperfeiçoar? Por que se esconder? Por que esconder as suas deficiências se você pode desenvolvê-las? Por que conviver com pessoas que ficam fingindo que está tudo bem para fortalecer seu ego ou uma falsa autoestima com elogios falsos ao invés de conhecer e conviver com pessoas que vão te dar feedback verdadeiro e te estimular a crescer? E é por isso que eu falo do poder do nosso grupo secreto lá na comunidade UAU. Família do meu coração, presta atenção, porque essas perguntas aqui podem mudar o seu jogo. A paixão pela busca do seu desenvolvimento e prosseguir, especialmente, quando tudo não estiver do jeito que você quer, quando as coisas estiverem difíceis. A paixão pela busca do desenvolvimento e você prosseguir a sua jornada é o marco que diferencia o mindset de crescimento. Aí eu pergunto para você, qual é o tipo de mindset que você tem hoje? Um outro ponto do mindset de crescimento para você ter na sua mente é que esse mindset é o que permite com que as pessoas prosperem nos momentos mais desafiadores da sua vida. Porque um mindset fixo nem permite que você se lance a um desafio. Vamos para um exercício? Dá uma olhada no slide. eu vou trazer uma situação e eu quero que você imagine como é que você lidaria com essa situação. Você fez uma prova super importante no meio do semestre e você tira 5, o valor era 10. Você está lá esperando a nota, passa e olha a nota, 5. E a galera toda da sala foi super bem. Imagina a cena. Tá bom? Imagina a cena. Se coloca dentro desse exemplo. Aí você sai decepcionado e vai pegar o seu carro para ir embora. A hora que você chega o seu carro foi multado e guinchado. É uma sequência de eventos. Aí você chega na sua casa mega frustrada e liga para o seu amigo. Seu amigo, sua esposa, seu esposo, quem você quiser. Para você desabafar. Só que essa pessoa não te dá muita atenção. Sei lá, ela está corrida, enfim, não sei. Ela não te deu muita atenção no telefonema. E aí? O que é que você sente? O que é que você pensa? Como é que você lida com essa situação? Como que você pensaria? Como que você sentiria se isso fosse com você? O que você faria se isso estivesse acontecendo com você? Respostas de mindset fixo. Eu me sentiria rejeitado. Eu sou um fracasso total. Eu sou uma idiota. Eu sou um perdedor. Isso aqui é pesquisa, tá, família? Me sentiria um inútil, um idiota. Todos os outros são melhores do que eu. Eu sou um lixo. Em outras palavras, essas pessoas de mindset fixo entenderiam que o que aconteceu é um reflexo da sua competência e do seu valor. Ou seja, se as coisas não saem conforme ela planejou, ela se chicoteia e ela começa a falar pô, eu sou idiota, eu sou um burro. Ou melhor, é uma prova da sua incompetência, né? Na cabeça dela. O que essas pessoas pensam da vida? A minha vida é lamentável. Alguém lá em cima definitivamente não gosta de mim. Alguém quer acabar comigo. Ninguém gosta de mim. Todos me odeiam. A vida é injusta. Não vale a pena se esforçar. Eu sou um idiota. Nada de bom acontece comigo. Eu sou a pessoa mais azarada do mundo. O que essas pessoas fariam? Eu não vou perder tempo me esforçando. Para que eu vou me esforçar? Não vai dar certo? Eu vou encher a cara. Eu vou comer. Eu vou comer chocolate. Dados de pesquisa, viu, gente? Eu vou entrar no armário e vou ficar lá dentro. Ou seja, eu vou me esconder, eu vou ficar em posição fetal. Eu vou chorar. Eu vou quebrar alguma coisa. O que mais que eu posso fazer? A pessoa não enxerga a saída. Pessoas de mindset fixo, só com essa situação hipotética, pegou-se um grupo de pessoas, fizeram esse mesmo questionamento, e isso daqui foi o que revelou quem sofre de mindset fixo. Sim, porque sofre. Então, vamos lá. Olha o detalhe disso daqui, tá? Quando a pesquisadora traz a pergunta, ela não fala assim, você fez uma prova super importante e tirou dois. Ou e tirou zero. Não, tirou cinco. E ainda a prova é no meio do semestre. Tem mais um semestre inteiro para recuperar. Mas olha o que as pessoas pensaram e sentiram. Detalhe, ela foi multada, ela não sofreu um acidente. Mas olha o quanto ela potencializa o negativo. E ela ficou frustrada porque o amigo ficou mal, porque o amigo não deu atenção. Pô, mas o amigo não rejeitou. O amigo não xingou. O amigo só não deu a atenção que aquela pessoa queria. Mas olha quanto a pessoa de mindset fixo sofre. Nada do que aconteceu era catastrófico. nada do que aconteceu era irreversível. Mas a pessoa de mindset fixo sofre com isso. Mesmo assim, o mindset fixo, ele criou um sentimento de completo fracasso que paralisa a pessoa. E ela joga todo aquele fracasso na identidade dela. Eu sou inútil, eu sou um lixo. Agora, pessoas que passaram por esse questionário, você pode agora refletir as respostas que você daria. E que tiveram, foram, analisadas com um mindset de crescimento, a resposta delas era assim. Preciso me esforçar mais na matéria e ser mais cuidadoso quando eu for estacionar meu carro. E eu imagino que o meu amigo deva estar num dia difícil. A nota 5 mostra que eu tenho que me dedicar mais, estudar de um jeito diferente, quem sabe. Ainda bem que eu tenho um semestre inteiro pela frente. Os dois ficaram chateados, os dois ficaram tristes. só que pessoas com um mindset de crescimento não se rotulam e nem se desesperam. Nos próximos treinamentos de mindset, eu vou trabalhar com você de verdade quais são as consequências, como que funciona o mindset e você vai descobrir o método comprovado cientificamente pela psicologia para você mudar o seu mindset e ter um mindset de crescimento, um mindset UAU. Então aguarde os próximos encontros UAU. Por isso que eu falo para você entrar no canal do Telegram que é por lá que eu mando todas as novidades. E quando eu mandar um recado você fica de olho porque depois de um tempo eu deleto porque é sempre atualizado. Chegamos no fim nesse encontro UAU 64 desse feriadão. Foi maravilhoso, foi incrível ter você aqui comigo. Deixa aí o seu comentário de verdade dizendo por que foi importante, qual o valor que agregou e eu quero muito ter você juntinho de mim, grudadinho comigo durante o FPO. para o FPO. Para o FPO.